As crianças estão internadas no hospital infantil e aí a gente sabe que dentro do hospital não é fácil para adulto, imagina para uma criança, né? Que quer estar brincando, estar lá no hospital, só que a gente está em uma semana especial e o Coelhinho da Páscoa, será que foi aquele meu coelhinho que está aqui no nosso estúdio? Não, né? O coelhinho? Esse coelhinho é voador, né? Eu não sei, eu tenho medo desse coelhinho aqui, gente. Qual que era aquele filme que tinha o coelhinho que aparecia, Marcelo? Roger Rabbit, não, foi um filme de terror, que eu tenho medo do coelhinho. O Terminador do Futuro não tinha coelho? Ah, mas esse coelho aí, ó, ele foi, coelho maldito, Fabi? Chamava coelho maldito o filme? Eu lembro que o coelho estava assim, de repente o coelho aparecia assim, ó. Vamos assistir essa reportagem, foi muito legal, tá? O coelhinho da Páscoa foi visitar as criancinhas no hospital lá e levou ovos de Páscoa, hein? Que bom! Vamos acompanhar? Enche a tela. Gisele já tem 12 anos e faz tempo que parou de esperar pelo coelho da Páscoa. Mesmo assim, a visita iluminou o dia da menina. É bastante legal, porque a gente, é uma inspiração pra gente, né? Quando eles vêm aqui no hospital, a gente fica pensando, ah, e quando eu crescer eu também posso fazer isso, e aí é bastante legal. E não foi só o ânimo dela que melhorou. Eu tô aqui já faz 23 dias, de dia à noite, não fui pra minha casa, eu tenho mais dois filhos, então a gente fica muito preocupada, e é uma alegria pra gente, né? E pra eles também, porque não é todas as mães que tem dinheiro pra comprar os ovos de Páscoa. Os ovos de chocolate são entregues por um grupo de assistentes sociais da Unimed. O trabalho começou há 20 anos. Everton veio pra uma consulta e também ganhou presente. Eu achei legal. Você veio fazer o que aqui hoje? Consultar. E de repente apareceu um coelho da Páscoa? Uhum. Ao todo, 13 hospitais de Londrina e região participam dessa ação de distribuição dos ovos de Páscoa. A doação do chocolate começou já na terça-feira, mas é só no último dia que essa figura ilustre também participa. O coelhinho da Páscoa. Coelho da Páscoa, me conta uma coisa, faz diferença, né? A criançada gosta da tua visita? Gosta bastante. A gente fica muito contente em comparecer aos hospitais e trazer esse mimo pras crianças. É uma satisfação enorme poder ajudar de alguma forma. Normalmente, como é que é a reação delas? Olha, algumas ficam meio assustadinhas no começo, ficam meio até preocupadinhas, mas conforme a gente vai conversando, entrando, entrega o ovinho, entrega o brinde, elas ficam contentes, a gente ganha um abraço, ganha um beijo e é muito gratificante. Para quem passa dias internado, nada melhor do que uma visita assim para deixar mais leve o ambiente hospitalar. A criança fica mais alegre, permite que a equipe faça os cuidados, né? Assim, traz um ambiente de paz, de alegria para o hospital, né? Que já é tão difícil estar aqui. Daniel era um dos mais eufóricos. O menino de quatro anos tem alta prevista para sábado e deve passar a Páscoa em casa. Coelho da Páscoa. Fala, meu querido. Te vejo em breve. Te vejo em breve. Se Deus quiser, fica com Deus. Ele trouxe um ovo e um copo. E foi legal ganhar já um presentinho de Páscoa? Sim. Fica mais eufórico, fica mais feliz, já quer saber quanto a gente vai para casa. É bem mais fácil de lidar nesses dias. Muito legal. Parabéns aí ao pessoal, voluntários, por essa iniciativa. Música Música Obrigado.